Tem educação, tem educação, respeito, 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 aprenda a respeitar. O deputado está na tribuna, peço compreensão, deputado Valter. O deputado que vive diuturnamente falando em verdades, virou fake. Aí ele vai, ele vai, ele vai, ontem na tribuna, tentar me denigrir, ao contrário. Ao contrário. Deputado dizer que eu só faço dar caixão e participar de enterro. Isso pra mim é uma dádiva que Deus me deu de ser solidário. De compartilhador do próximo, num momento único.